Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, eu tô aqui desde 3 né, pra tá falando algumas coisas Que é pra vocês me seguirem na rede social Sim galera, vocês tão vendo eu fiquei pelo menos 2 dias de postar vídeo Porque como eu disse galera, eu tô vendo vários conteúdos, tô recebendo várias coisas no canal E a gente já tá com, se eu não me engano, 583 inscritos E obrigado, sério, é muito importante pra mim Tipo assim, cada visualização pra mim, eu fico feliz Com mais, se um vídeo meu ficar com like, fico mais feliz ainda E se ficar com mais um comentário, eu fico, nossa véi, fico puta feliz Tá galera, eu queria falar que a noite, eu vou tá gravando um jogo de terror Sim, vocês devem tá ligado que eu gravei, gravei recentemente uma série de terror aí, criei né Onde tem SCP, tem Sleidrin, na filha do Sleidermen Tem vários, né Então eu tô pensando em gravar hoje à noite Então, pra eu gravar à noite galera, eu preciso de esse vídeo chegar pelo menos a 10 likes Comenta aí que tipo de jogo vocês me recomendam pra eu tá gravando Que vai ser muito, não, vai ser muito escroto eu gravar jogo de terror Nossa, é muito foda gravar jogo de terror Mas, é, deixa aí nos comentários que vocês querem que eu grave E falando, é, sobre Minecraft Eu resolvi dar um tempo galera, de Minecraft, tipo assim, aventura, sobreval, sabe Hoje em dia eu fico sobreval e tal Então, vou fazer o seguinte Eu vou tá, não a sério, mas eu vou tá postando um vídeo aí Eu não sei, ainda tô pensando né Eu vou tipo, vou postar Skull Wars Tem também, eu vou postar, vai ser outro, vai ser vídeo aleatório de Minecraft Então, ainda vou agendar os horários do vídeo É, é muita coisa galera Mas, basicamente o vídeo é esse É, eu vou tá deixando o meu Twitter galera, né Esse meu Twitter aqui, na descrição, pra vocês darem, né Se vocês me seguirem Eu tô com 215 seguidores, né Então, me segue Também vou tá deixando o meu Skype, hein Pra vocês falarem comigo Vou tá deixando também o grupo do meu WhatsApp, né Na verdade, eu vou escolher um que eu tenho E, porque rolou uma, uma, uma bizarrice aí Então, eu vou escolher ele e vou criar outro Tá, eu vou tá deixando nos comentários também Na verdade, na descrição Então, esse aqui é meu Twitter, né Eu, eu tô, nossa mano, eu tô falando, cara, merda Não, esse aqui é meu Skype galera Meu Twitter é aquele que eu mostrei a vocês Esse aqui Eu vou tá deixando o grupo do WhatsApp, beleza E, se por acaso não tiver o grupo do WhatsApp, é porque ainda vou criar, né Mas, eu vou tá colocando na descrição Meu Facebook, é só vocês, tipo Ir na página oficial do canal aqui Bem na banho, né Na banho, na capa, tem lá o meu Facebook Facebook da página E também o meu Facebook oficial Então, eu vou tá deixando também o meu Facebook oficial E também a página, galera Sim, a página Dá uma olhada lá Dá uma curtida, beleza Mas, basicamente, eu assisti o meu vídeo Né Espero que vocês tenham gostado Deixe 10 likes, galera Tipo Deixa muito like, né Porque eu vou gravar a noite de terror E, como vocês sabem, não é muito Muito É muito tenso gravar terror Ainda mais de noite, né E eu sou um puta cartão Mas, basicamente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe muitos likes aí Nesse vídeo Fica ligado à noite pra assistir O vídeo que eu vou postar Jogando terror E Deixe nos comentários aí Algumas pessoas estão perguntando Se eu vou, tipo Desistir do canal Não, galera Não vou desistir É porque eu tô vendo Conteúdos, né Conteúdos bons pra vocês Então Basicamente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like E se inscrever, beleza Se inscreve aí no canal E vamos chegar a 600 inscritos, galera Sim, 600 inscritos Quando chegar a 600 inscritos, galera Eu vou fazer uma live Jogando terror Assim, vou fazer uma live Jogando terror Né E vai ser muito tenso Mas vai ser da hora, galera Vai ser da hora Vou gravar uma live Jogando terror Vai dar merda isso Vai dar merda Mas, basicamente, esse é o vídeo E falou, galera Jogando terror Jogando terror Jogando terror